1, 2, 1, 2, 3 e... Quando vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento Na hora minha mente pensou, porra, de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão, só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quarto, de quarto, que tesão, vai com calma meu coração Quando viajei no tempo, quando vi meu celular, tava com papo de porcento Tentei te ligar, me conectar, nem sei mais qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na sua casa, pra dar um beijo na tia, a chamã é cem por cento Viajei com ela, fumando um balão, me sinto em outra direção Coisa linda, ela machuca o meu coração A cara do crime, sou malvadão Vapo, vapo na direção, vupo, vupo no civicão Deixa ela passar, com câmera lenta, até vagabundo se orienta Musa do calçadão, cê posta foto, o povo comenta O tempero dela tem pimenta Com todo respeito, mina, o marimundo te mordeu, na sua bunda tem fermento Na hora minha mente pensou, puta que pariu, mas que maluco, marulento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem é de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo, malvadão Ela joga beijo, faz carão De quarto, de quarto, que tesão Vai com calma, meu coração Ela diz que tesão não é crime O meu gosto não me define Vou botar minha blusa de time Muita areia pro meu caminhão Pique de gânse do cesarão Vapo, vapo do malvadão Deixa ela passar Em câmera lenta O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta Musa do calçadão Aí todo povo comenta O tempero dela tem pimenta A gente junta é mó parada A gente não presta Zero compromisso Se for sempre assim nós fecha Entra nesse quarto sem a intenção de ficar Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro Sem lua, sem hora, pro amor Sem filtro, sem lua, sem hora, pro amor Sem filtro, sem lua, sem hora, pro amor Sem filtro, sem lua, sem hora, pro amor Meu coração tá no sinal vermelho Parado, sem freio, sem muita pretensão Até pensei em te ligar mais cedo Mas eu pisei no freio Saí na contramão Hoje eu tô pensando em você Em tudo que cê sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Mas eu te quero sem maldade, baby Hoje eu quero boca a boca A rabi com pouca roupa Fica louco, eu fico louca Fica louco, eu fico A gente junta é mó parada A gente não presta Zero compromisso Se for sempre assim nós fecha Entra nesse quarto sem a intenção de ficar Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro Sem lua, sem hora, pro amor Sem filtro, sem lua, sem hora, pro amor Sem filtro, sem lua, sem hora, pro amor Sem filtro, sem lua, a gente junta é mó parada Um, dois, três e... 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 Tchau.